Olha só que interessante, estava fazendo um vídeo aqui do jardim, mostrando aqui as flores e a vida em lugares mais inusitados, atrás aqui, estou na frente do restaurante, restaurante Dom João aqui da fazenda, e atrás da porta aqui do portão, olha o que eu encontrei, vou puxar o portão aqui para vocês verem, olha só que interessante, abelhinha nativa, olha, conhecida como abelhinha nativa sem ferrão, olha aqui a casinha dela, esse pavio comprido aqui é a casinha dela, elas entrando ali, a minha presença ficaram um pouquinho alvoraçadas, mas eu vou me afastar logo, apesar de serem bem pequenininhas, tem uma produção muito legal de mel, mel delicioso, e o mel na verdade ele é rico, o mel dessa abelhinha, ele é rico em propriedades bactericida e antioxidante, né, a gente nunca, a gente não imagina, a gente às vezes ignora, passa a ver uma casinha, e está bem aqui atrás da porta do restaurante, vocês viram que eu puxei aqui a porta, vou voltar com a porta aqui para deixar ela bem protegida, né, um local na verdade estratégico, né, bem protegido, escondido, escondido aqui da fenda, dá para mostrar, escondido, da chuva, do sol, e fazendo ali, produzindo ali o seu mel, né, realmente é, a natureza é fantástica, e nos presenteia a cada dia com essas surpresas, né, e a abelhinha nativa, conhecida como abelhinha nativa sem ferrão.